E aí meu povo, vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo Tiago Abravanel é flagrado em aeroporto após desistir do reality Isso mesmo gente, Tiago ele mal desistiu do BBB né Ele mal saiu e já está a caminho de casa Após desistir do reality na tarde deste domingo Ele foi flagrado no aeroporto Santos do Monte no Rio de Janeiro Ele está de máscara e com as mesmas roupas que ele deixou o reality Tiago né, ele está caminhando tranquilamente Ele não foi abortado por ninguém e nem por nenhum fã Ele pegou todo de surpresa né, neste domingo E dentro do reality todos ficaram com surpresa e aqui fora também Ele até deixou a mala pronta, esperou todos estarem dormindo Se arrumou e apertou o botão E aí gente, o que vocês acharam dessa desistência de Tiago do reality Deixem no comentário aí a opinião de vocês E até a próxima notícia, tchau Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau